Olha só, Michele, eu aprendi uma receita nova, barata e nutritiva, hein? Ih, alá, fazendo a Bela Gil. A qualidade dele tá mais pra Palmeirinha, né, Michele? Aliás, pai, hoje você tem que ir lá na escola. Escola? Ô, Michele, se concentra aqui na nova receita do papai. Ovo no buraco. Olha só que maravilha. Ovo? Ué. De novo, pai? Filho, uma receita nova que o papai desenvolveu. O papai aprendeu e evoluiu, mas ainda a receita... Repara que é um ovo frito, né, colocado dentro de um pão de forma. Eu fiz um quadrado, coloquei a gema dentro, ficou praticamente uma obra de arte. O que tem de gostoso aí, amor? Ah, Luciano, esse pobre tem que criar as coisas, inventar umas coisas novas, né? Quero saber o que tem de novo, isso que eu quero saber. É ovo. Ovo? Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Bom dia. Ah, cheguei. Cheguei bem na hora certa. O Rodolfo aqui está perguntando o que tem por café. Ovo? Olha, lá no mercado eles também vendem presunto, mortadela... Só que aqui, pai, a gente não trabalha com dinheiro para essas opções, não, tá? A gente até compra, né? Mas com tanto agregado nessa casa, compra de um mês e acaba em dois dias. Fala para o teu pai isso aí. Ó, não fala assim com o Américo, não, hein? Rodolfo, cadê meu caçulho? Pai, mamãe também está muito amargurada, né? Eu vou ter que te ligar. Tá bom, tchau. Escuta, a gente tem que pegar a biriba depois. Faz tempo que você não aparece lá. Tchau. Bom dia, família linda! Eita, porra! Bom dia, seu astolfo também, não tinha te visto aí? Avisa quando você só me vim para casa. Toma, Cris. Meu ovo no buraco. Isso não dói não, irmão? Ô, pai, lembra que hoje você tem apresentação lá no colégio, viu? Mas não tem uma, só tem água, não tem um suco, não tem um refrigerante, um negócio... Ô, Cris, o que você está vendo aí? Que dedo molhado é esse, Américo? Pelo amor de Deus, eu estou vendo esse desperdício aí, cheio de casca pela pia, ovo derramado, uma coisa horrível. É, porque demora para colocar o ovo no buraco, né? Ele é tão velho desse jeito, falando essas coisas, com dois bonecos aí já registrados. Pelo amor de Deus, eu estou entendendo, senhor. Bom dia, flores do dia! Estranho esse bom humor assim do nada. Sabe o que é, Américo? Você não faz parte desse buquê de flores, você não é uma flor, no máximo você é um tato. Um pau-Brasil, tá? Menos, tá, Maurício Manfrini, gente? Vou te falar, essa poeira de óleo, estou me dando alergia, estou mal conseguindo respirar, né? Nossa, tia, que perfume gostoso é esse, hein? Gostou do meu perfume? Nossa, maravilhoso. Ai, novo, custou caríssimo. Paguei um auxílio emergencial por ele. Claro. Estou dividindo em seis vezes, mas vou te falar, está valendo cada gota, sabia? Mais não. Perfumei, cara. Ué? Demais. Cadê meu ovo caipira de galinhas veganas que eu uso para fazer meu omelete de claras da minha dieta? Eu precisei para a minha receita nova. Receita, receita, receita nova. Américo. Calma. Por favor de Deus, Américo, para que você serve, hein? Você não sabe fazer nada, absolutamente nada. Para que você nasceu, Américo? Você não consegue nem quebrar o ovo. Eita, depois desses culachos, eu fiquei chocador. Você é obrigada a ir para a rua para eu tomar meu break fast. Hã? O café da manhã é inglês, gente. Que isso? Vou ligar para aquela minha amiga loura rica do jardim. Ela também só come claras, pode ser que ela queira ir. Américo, eu vou te falar uma coisa. A próxima vez que você pegar um dos meus ovinhos caipira, escolhe os mais gordinhos, os maiorezinhos, e vai enfiando. Tá? Dentro do... Ô, Jim, dá. Pelo amor de Deus, a classificação indicativa, temos crianças em cena. Quando eu voltar para essa casa, eu não quero ver um átomo de poeira de obra. Ouviu bem? Ô, Doralice, olha só. Doralice, presta atenção. Doralice, poeira é que nem micose em dia de praia lotada. Espalha geral. Hoje é o dia que eu não devia ter saído da cama. Não fala assim, pai. Hoje vai ser um dia muito legal. Você não esqueceu não, né? Claro que não, filho. Eu, por acaso, sou de ficar esquecendo as coisas. Esquecer de quê? Tô tentando falar isso desde manhã, pai. Hoje vai ter uma apresentação na escola e você vai ter que falar sobre o seu emprego. Ih, ferrou. Você tá desempregada há tanto tempo, você pode até tirar férias do desemprego. Filha, tem que ser eu? Não pode ser tua mãe, não? Hoje é dia do pai. É, eu vou trabalhar, né, Américo? Aliás, vambora, criança, porque eu tô atrasada. Vambora. Não esquece, pai. Vai ser hoje à tarde. Tá, deixa comigo, filho. Miloco, passa o aspirador de pó nessa casa, limpa essa sala, limpa lá cozinha. Não esquece que lá em cima os tacos estão tudo soltos e a coisa é no poeira. Você passa o aspirador de pó, depois cola taco por taco. Tá, agora deixa que eu tô atrasada. Miguel, cuidado, menino! Não esquece, Miloquinho. Beijo. Vou ver se eu me taco aí da janela. Não! Não faça isso! Não se taca, não, porque a gente mora no primeiro andado. O máximo que vai acontecer é você quebrar um braço. E aí, quem é que vai limpar a casa? Até que não é uma ideia ruim, tio. O senhor acha mesmo que eu tenho que ir lá no colégio da Michelle e matar ela de vergonha? Se ela não morreu de vergonha até hoje, agora que ela não vai morrer mesmo. O senhor acha que eu devo dizer que eu sou o dono do ar? Nem dona você é, não é? Eu vou dizer pra ela o quê? Que eu sou operador de fogão, que eu sou limpador de vaso sanitário, que eu sou chefe especializado em ovo, tio. É, faz o seguinte, você podia falar com eles sobre os seus antigos empregos? Boa! Posso falar quando eu trabalhava como camareiro de motel? Nossa, acho que não, porque nessa época o pessoal gozava com a minha cara. Melhor não, melhor não. Ô, Gelso, opa, tudo bom, cara? Não, comigo tudo bem. E a pelada? Ah, tá, tá, tá bom, tá legal. Vai ter chope também, é? Então, eu acho que vai dar pra ir sim, eu acho que eu vou, hein? Acho que eu vou, Gelso, tá bem, beleza? Me aguarda aí, até já. Abelco, você ficou louco? Você esqueceu que você tem que ir lá no colégio da sua filha? Ô, tio, pelo amor de Deus, eu faxino essa casa toda, eu dou conta de tudo sozinho, eu colo o taco, eu limpo a casa inteira. Tio. Uma barata, tio. Pelo jeito você não faxinou direito, não. Tio, a única coisa que eu queria é tomar um chope e dar uma relaxada, tio. Fala! Eu já disse que o chope tá marcado. Doralice? Opa! Não, é chope não, eu falei shopping. É. Shopping, é. Não, Doralice, eu vou lá comprar um saco, um saco pós-pirador de pó, né, que eu também já tô de saco cheio. Pode deixar que eu vou começar pelo teu quarto, Doralice. O quarto da Doralice?